Fala aí pessoal, tudo bem? Boa noite! Rapaz, vocês estão ficando embaçados aí? Ih, vocês estão embaçando, gente, peraí. Vocês estão ficando embaçados aí porque hoje, gente, é a noite mais fria da galáxia. É a noite mais fria do ano até agora. Vocês estão embaçando de novo. Gente, que loucura! A gente tá fazendo um chazinho aqui pra esquentar a Kombi, aí tá embaçando tudo. Hoje a janta vai ser miojo e chá pra esquentar, né Stephanie? Ah, com certeza. Gente, tá muito frio, tá fazendo seis graus. Seis graus. Aqui dentro é bem mais quente do que lá fora, mas a gente tava lá fora agora e tava assim... Muito gelado. Minha mão ainda não esquentou. Sabe quem tá tranquilo ali? Olha quem tá ali. Sua, galera! Tô aqui com o amor. Suave. Refriada. Refrescada não, né? Tá muito frio. Tá. Gente, como é que tá na cidade de vocês? Ó, faz o seguinte, já vai deixando um comentário aí embaixo assim, qual a sua cidade e qual a temperatura que tá fazendo hoje. Hoje, esse vídeo tá praticamente no tempo real que dia é hoje? Hoje é dia 17. É 17 e qual é a quarta? 17, terça. Terça-feira. Então deixa um comentário aí. 17 de maio. Qual a sua cidade, qual o dia que você tá vendo, qual a sua cidade e qual tava a temperatura. Ó, a Luna tá suave mesmo. Ela não sente frio nessa temperatura. É cachorro de neve você, né? Ah, meu amigo, eu tô aqui tranquila. É, né? Não sei nem por que vocês reclamam tanto. Nunca vi isso, gente. Olha lá. Deitou. Pô, basta. Tá tranquilo. Ó, tô fazendo um chazinho aqui. Quando eu vou cozinhar aqui na Kombi, o que tá sendo muito raro, aí eu coloco a Luna pra trás de mim. É, ela vai lá pra longe, né, Luna? Ela fica ali, não atrapalha em nada. É uma fofa. Mas você sabe que um dos motivos, assim, da gente não descer mais, né? Tem muita gente indo pra Argentina agora. É, que diz que tá maneiro pra viajar lá, né? Mas, não, a gente quer subir. A gente quer subir pro Nordeste porque a gente quer calor. Ai, a gente quer fugir do frio. Gente, se tá 6 graus aqui em Curitiba, quanto é que tá fazendo em Buenos Aires? Quanto é que tá fazendo mais pra baixo na Argentina? Quanto é que tá fazendo no Chuaia agora? Né, Deus me livre. Quantos graus tá fazendo no Chuaia? Cruze. Meu Deus, eu não meto com esse frio, não. E assim, ó, a Luna tá suave aqui. A gente tá brincando falando que ela tá suave, mas é porque tá dentro da Kombi. Aqui tá bem de boa mesmo, né? Ah, aqui deve tá fazendo o quê? Lá fora tá 6, aqui deve tá fazendo uns 14, 15. A gente precisa arrumar aquele termômetro, né? É, principalmente que agora a gente esquentou água, então esquentou mais ainda o ambiente. Já melhorou o ambiente aqui. Eu vou deixar isso aqui no cantinho. Eu tô querendo arrumar, eu não achei ainda pra vender, mas eu tô querendo comprar um termômetro daquele que mede a temperatura externa e a temperatura interna, é os dois. É legal, né? Aham. É maneiro. E assim, esse termômetro, além dele ser bom, você consegue ter o controle pros dois lugares, né? Muito legal, né? Sim, é muito bom também pra você saber quantos graus tá fazendo dentro da casa. E pra ver se tá batendo certo com o da internet, né? Porque segundo o Google, hoje tá fazendo 6 graus agora, né? Você falou? É, imagina. Só que a temperatura tá pior, né? A temperatura, o negócio de sensação, como é que é o negócio de sensação? A sensação térmica tá de 3 graus. E de madrugada, acho que vai abaixar mais até, né? Não sei. Ontem fez 3 graus de madrugada. Olha como é que você fumaça. 3 graus. Como é que você fumaça, tu? Olha lá. Olha o nosso quadro do YouTube, tá todo embaçado. Nossa. Vocês nem me veem direito aqui. Hoje vocês vão acompanhar, então, a nossa rotina da noite num dia de frio, melhor, numa noite fria dentro da Kombi. Muito fria. Como é que será que é passar a noite aqui dentro? Será que a gente vai sentir muito frio? Será que o isolamento vai dar conta? Essas madeirinhas aqui vão ajudar? Não vão? A gente tá com um edredonzão aqui, um edredom mais grosso. E duas cobertinhas mais finas. Até ontem eu consegui dormir de boa com essas duas cobertinhas finas, uma em cima da outra. Mesmo fazendo 3 graus de madrugada. Hoje eu tô com um pouco de medo de sentir frio. Eu tô achando que eu vou pegar o saco de dormir ali dentro do armário. É, a gente tem que ter 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 que ter. Eu não treinou até hoje, né? Não, eu não treinou ainda. Não tirei da caixinha ainda. Você tem que fazer umas máscaras pra gente ver. É, rapaz. Eu vou mudar um canal só de máscaras. Minha pessoa só de máscaras. Então, eu tô pensando em pegar o saco de dormir ali dentro do armário. Porque o meu saco de dormir, ele é pra 0 graus. Então eu acho que eu vou dormir bem confortável nele, né? É, muito, muito bem. Pra mim é complicado porque eu me descubro tudo. Então, eu passo a perda. No frio eu passo a perda. É, você passa frio, né? No frio eu passo frio. No frio você passa mais frio que você acorda de madrugada sem edredom. Aqui, a gente vai fazer miojo hoje. Mas, assim, o pessoal fala que viajante só come bobagem, né? Ó, viajante só come bobagem, só come coisa. Mas não é. Você sabe que já tem muito tempo que eu não como miojo? Já tem mais de mês que a gente não come miojo. Pra não dizer... É verdade, né? Manja, 24 e 5. 24 e 5 tá dando... Ih, nossa, tá em cima já. Vai vencer semana que vem. Tá vendo? Pra não dizer que tem muito tempo que eu como miojo, no outro dia eu abri um pacotinho e comi cru. Sério, né amor? É, eu até te ofereci. Ah, é, mas eu não comi? Não, ele não comeu. Porque eu queria mordiscar alguma coisa, aí eu peguei miojo e comecei a comer cru, que eu gosto. A Estêpa, ela não come salsicha crua, mas come miojo cru. Pô, é bem diferente, né? Duas coisas diferentes. Deixa nos comentários aí se você já comeu salsicha crua ou miojo cru. Até eu te conhecer, eu nunca tinha visto ninguém comer miojo cru. Nossa, eu comi desde criança. É mesmo? Aham. Então, eu dormi. Aí nós vamos fazer aqui uma bombadinha, porque eu ia fazer o macarrão, mas... Tá muito frio pra fazer coisas complexas. Já são que horas? Deixa eu ver aqui, são... Ah, são 10h30 da noite hoje. Ah, cadê, cadê? 10h41min. Terça-feira, dia 17 de maio. Tá mesmo? Em cima da... Em cima da vanidade ali, no dia 24. É que bom que a gente pegou pra fazer hoje, senão eu ia vencer. Ah, galera, não deixa vencer a minha ração não, hein? Me dá aí que eu como tudo. Não, sua ração não vence. Sua ração você não deixa vencer nunca. Jamais! Luna hoje foi lá no veterinário, tomou vacininha, né, Luna? Botou as vacinas tudo em dia. Tô chateada contigo ainda. Tô chateada. Pô, furou na perna. Tomou vacina de gripe até. Furou na perna e tudo. O que é isso? A Luna não vai tomar vacina. Não. Mas sabe o que é engraçado? Aquela que puxa assim, ela, né, nem faz... Nem fala nada. Nem faz como é que é subcutânea, né? É. Ela tem que tomar as vacininhas tudo, né? Agora toma... Mega é de gripe que você falou, né? É, ela toma três vacinas. Uma é de gripe e aquelas outras duas que toma todo ano. Já tava na data de tomar. E ela ainda toma mais a leishmaniose, né? É, mas a leishmaniose é em outra data. Ainda tá em tempo ainda. Tá dentro. Então tá imunizada, né, Luna? Ah, eu tô suave, tô cansada. Ai, cansei. Vacina me dá som. Luana, Luana. Vacina me dá sono, cara. Vem, me despaque aí, faz favor. Xiu, lá vai, deixa eu dormir. Hum, você só comprou esse miojo porque ele é roxo, né? Ah, lavando, né? Aí a gente faz o que pega aqui, ó, e joga dentro da pia. Joga dentro da pia? Olha a cara da pessoa. A gente tava olhando o negócio que joga as coisas dentro da pia. Pia tem cara de lixo? Mas aonde fica a lixeira? Pra você, pia, tem cara de lixo, por acaso? Mas aonde que eu vou jogar no lixo? Onde tá o lixo? Olha só. Gente, tem hora que a lixeira... A lixeira fica aqui durante o dia, né? É móvel. Eu só coloco lá pra trás quando a gente vai andar. Aí você sabe que tem hora que ele pega o negócio e joga dentro da pia. Mentira. Joga aqui dentro da pia. Calúnia. Mas vai jogar na lixeira que tá aqui, ó. É preguiça de apertar um botão porque a lixeira abre assim, ó. É só apertar um botão. Tá vendo? Abriu. Accusas-me. Como ousas te acusar, mesas. Ai, é muita preguiça, né? Não é preguiça. São técnicas diferentes, entendeu? Eu tenho a técnica de botar aqui primeiro as embalagens e depois eu pego pra jogar no lixo. É. Aham. Não? Não, né? Vocês viram que eu tô com dois casacos? Olha isso. Caraca. Casaco no moletom. Não, e eu tô com um casaco super fininho. A gente não tá preparado. A gente pensou assim, vamos comprar casaco? Oh, não, não, não. O que é? Disse de marcar o tempo. Ih. Tem que ter a receita. Agora vai no ponto. Não, mas o miojo requer a receita perfeita. Entendi. O tempo perfeito de cozimento. Você sabe que a gente pensou assim, não vamos comprar casaco que a gente tá subindo pro Nordeste, né? Então não vamos usar casaco agora nem tão cedo. Aí a gente pega essa frente fria em Curitiba, no meio do caminho. Né? E aí tá sem casaco nenhum, já pensou? Pois é. Não, e os sacos de dormir que a gente ia desfazer também, né? Aham. Não, gente, pessoal. A gente vai pro Nordeste e não vai precisar, né? Desfazer não. Valeu pra deixar guardado ali dentro. Mas tá lá na frente, tá mó difícil de pegar. Tá escondido lá dentro, né? Ó, vou ter que pegar. Mas vou pegar. Nossa, aqui dentro tá frio. Mano, o armário tá gelado. Tá gelado? Nossa, tá gelado. E geralmente o armário tá quente, né? Agora tá gelado. Porque aqui pega a temperatura de fora, né? Que logo ali já é fibra. Aham. E aqui dentro não tem isolamento térmico, né? Aqui tem, né? Não, a casa inteira tem. Não, lá dentro do armário não. Mas é isso. Acho que tá pronto, hein, ó. Vê o ponto aí. Tá ótimo. Já passou três minutos, né? Ah, já. Acho que já. Ah, já. Tá bom. Tá bom. Ah, outra coisa. A Stephanie gosta do miojo seco. É. Sem água. Tem que pegar aqui sem a água. Deixa eu pegar o negocinho de pegar. Tô procurando aqui dentro, hein? Tá aqui, olha. Tá duradinho, não sofrendo. Temos agora um potinho aqui de pincelar as coisas. Aí a Stephanie tem que fazer assim, ó. Tem que... Deixa eu apagar o fogo, né? Tem que pegar aqui o miojo. Uhum. Colocar tudo pra cá. Uh, vai baçar tudo, galera. Olha a fumaça. Aí cega a água, né? E aí coloca o temperinho? Coloca o temperinho. Pronto. Dá o temperinho? Dá o temperinho. O que a gente dá essa batidinha assim? Aí. Meu tempero especial. Abriu pouco, ó. Salte bem. Hum, o cheiro é bom. O cheiro é bom? Uhum. Deixa eu experimentar desse sabor aí. É. Nossa. Você comeu o tempero? Nossa, eu virei pra cheirar. Ainda tinha ali. Credo. Aí, agora faz a sua mistureba aí, toma. Gente, vocês acabaram de perceber que a gente tá fazendo o nosso primeiro Master Chineléfe. Não, mas a segunda? É miojo, mas é Master Chineléfe com chazinho. Olha só. Não, não é miojo. Isso é... Isso é gourmet, cara. Macarrão instantâneo de alho e frango. Que isso, meu? Eu tenho que fazer uma parada gourmet, meu. Uma parada... Mas é muito top, meu. Por que quando é gourmet tem que ser com um sotaque maneiro assim, hein? Porque combina. Tem que ter um sotaque estiloso. Estilo, estiloso. Ó, o meu miojo já tá aqui e o meu não vai passar do ponto, sabe por quê? Eu vou botar um despertador aqui, ó. Meu assistente aqui, ó. Quer ver, ó? Programar um despertador para três minutos. Ok. Defini um alarme para as 22 horas e 56 minutos. Ele vai tocar em três minutos. Por que você não faz isso comigo? Eu esqueci, ó. Já viram esse negócio de assistente de telefone? Você fala com ela e ela faz essas coisas para você. É legal, né? Maneiro. É bem prático. E tem todo Android. Vocês têm aí no Android de vocês um assistente virtual? Você sabe que aí tá super quentinho onde você tá, né? Aqui tá tranquilo, suave. Aí eu fui e vim pra cá porque eu sentei aqui. Aqui o ar tá gelado. Você tá fazendo o quê? Misturando seu miojo? É, eu sentei pra misturar meu miojo. Aqui o ar tá gelado. Assim, não tá congelando. Mas aonde você tá, tá perfeito. Ah, mas aqui tá pertinho, tá suave, né? Aham. E a Luna, como é que ela tá? Ah, meu consagrado, tô aqui esperando meu miojo. Eu quero meu miojo aí, cara. Me dá pra dar assim, hein? Na moral. Ô, tia. Você já comeu seu miojo, né, Luna? Eu nunca te pedi nada pra me dar só. Você já jantou agora há pouco, né, Luna? É só um quilo de miojo, gente. Na moral, um quilo só. Só um quilinho. Pode não? Gente, ela é muito idona. Ela tá te olhando assim, ó. Até nada. Ela tá te ignorando aí. Tá. Tá olhando aí. Ela vai falando e botando um pouquinho, ó. Ela dá as notícias. Tá bom, obrigado, valeu. Aí dá notícias, fala coisas do dia a dia. É maneiro. Pra você acordar de verdade, né? É, mas eu só tô cozinhando, eu não tô acordando. O que você tá fazendo com a ventiladora da sua mão, velho, Stephanie? O que é isso? Ih, peraí, peraí, peraí. Quase que deixei passar no meu ponto aqui, rapaz. Ô, meu consagrado. Presta atenção, velho. Foi assim que eu te ensinei, não, cara. O que é isso? A ideia é a seguinte. Empurrar o ar quente que está aqui, preso nesse ambiente, lá pra trás pro nosso sofá. Será que o ar quente não vai ser jogado lá pro fundo? Eu acho que tá gelado. Eu acho que você tá pegando lá gelado de lá. Já viram essa ideia, gente? Ela quer inventar um aquecedor à base de calor de fogão. É, não? Não rolou? Eu acho que tá gelado aqui, ó. Tá frio? Eu já tô... Eu tô dando até uma toacinha. E se eu fizer assim, ó? É, aí vai esfriar meu miojo, né? Então tá bom. Já viu um aquecedor que... Ele é um ventiladorzinho, mas aí tem uma... Não é uma serpentina que chama resistência ali. Então aquilo fica vermelho ali, incandescente de calor aí. Aí sim, aí joga ar quente. Mas ele exige... Energia elétrica. 1500 watts de energia. Aí complica, né, Luna? Aí o negócio é... Aí complica, porque energia... É... Não pode, né? O inversor não aguenta. O que é isso? Tinha que ter um pequenininho, um aquecedor bem pequenininho, a diesel. Aí a gente podia ter. Ficava bom. Era top, hein? Aí, macarrãozinho pronto. Agora o meu tempero eu pego, parto aqui e jogo direto ali dentro. Mas tem dois sabores. Bem mais prático. Tem dois sabores aí. Tem dois sabores, é porque um é alho e o outro é queijo. Você vai misturar dois sabores de miojo? Dois sabores, vai ficar saborizado. Não pode. É porque eu pus dois miojos, entendeu? O meu tem dois miojos ali, aí eu vou botar os dois sabores. Talvez eu não coma tudo, mas aí eu vou comer com dois sabores. Não pode misturar. É bom ou não é? Eu dividiria o meio, eu colocaria metade do tempero em um, metade em outro. Não pode fazer isso. Já virou. A Stephanie é a rainha da separação. Ela é da separação ou não? Da não misturação. Você não quer separar de mim? Da não misturação. Não vai separar de mim, não. Ela é a rainha da não misturação. Então, outro dia a gente estava numa loja dessas de utilidade, né? Aí tinha um prato que tinha tipo umas dez visualizadas no prato. Parecia uma pizza fatiada. Eu falei, ai, Stephanie, sonho da sua vida, né? Meu prato. É o prato que eu quero usar. Tipo petisqueira, que chama, né? É petisqueira. Nossa, maravilhoso. Inclusive, quando a gente casou, eu dei uma petisqueirinha para a Stephanie. E eu usava. Muito maneiro. Comprar uma petisqueira. Ó, quando vocês quiserem agradar a Stephanie, vocês deixam tudo separado das comidas, assim. Tudo. Tudo. Até o milho separado da ervilha. É impressionante. Ficarei feliz. Aí, ó. Agora, já misturei aqui muito mais fácil. E aí, para finalizar, a gente faz o quê? Pega aqui a nossa tesoura. Hum, você está gourmetizando, então. Claro, mano. Seu miojo. Eu falei, meu. Tem que ser uma parada legal. Parada gourmet. Aí, ó. Dá aquela picadinha. Você já viu que a gente fatia as coisas tudo com tesoura? É. É mais prática. Muito mais prático. Muito mais rápido. Eu corto tudo. Até vai picar bife. Bifinho no prato, sabe? Quando tem um bifinho assim. Pega a tesoura aqui e vou fatiando tudo. Só no... Na... No corta-corta. Olha como é que fica aqui o armário. Quando a gente faz comida aqui com tudo fechado. Está vendo? Até a banana. Peguei a água. Está suando. Está suando. Aí, agora é só deixar cozinhar um pouquinho aqui. Cozinhar. Derreter, né? É, ó. E a gente pega e... Jogar a maionese. Não. Jogar um ketchup. Não, o que que é isso? Jogar um açúcar. Jogar uma mostarda. Vocês gostam de mostarda? A gente aqui compra mostarda e, ó, dura pra caramba. Dura, dura. Toda vida. Ih, eu fiz igual a Stephanie agora. Eu brinco com a Stephanie que ela estava dentro assim, ó. Não, depende do contexto. Como é que é que é que é? Eu falo assim, vai demorar muito. Aí eu giro assim, porque é muito, muito. Entendeu? Vai, vai, dale, 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 dale. Aí a gente aqui no Rio faz assim, né? Dale, dale. Aqui no Rio não. Do Rio de cima, né? Mas a gente que é lá do Rio, lá no Rio faz. Dale, dale, dale. Tipo, corre, corre, corre. Alguma coisa assim. Aí a gente faz assim, ó. Aí a Stephanie, vê. Não, eu não consigo. Por quê? Eu não consigo. Vai, vai, vai. Eu não sei o que você estava vendo aqui, ó. Aí eu faço assim. Pra simular que eu estou sabendo, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Olha aqui, ó. Fala minha galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu estou aqui como? A brilhosa. Está brilhando. Essa é a Luna. Está. Está debaixo da luzinha. Já derreteu tudo ali. Agora, ó. Oreganinha aqui. Só de neve. Só um pouquinho de nada. Esse temperinho aqui. Como é o nome disso aqui? Cozinha criativa. Ah, é um monte de tempero. Tempero tártaro que chama. Tempero tártaro, isso. Tempero tártaro aqui. Olha, ó. Temperinho ali. Só um pouquinho. Eu quero esse também. Ah, isso aqui é o meu temperinho, né? Olha, ó. Fiquei com inveja. Mais uma pitadinha. Mais uma pitada? Isso aqui tem tomatinho seco. Tem um monte de coisa aqui. Ó, fica bonito, né? E aí, pra finalizar, um alinho granulado. Aí, tirou onda, hein? Eu também quero do meu alho granulado. Isso foi a minha imitação? Entendi. Isso foi a sua voz, né? Ah, eu também quero. Eu achei que você era a voz da Luna. Não, era você. Ah, mas eu também quero. Ó, quer ver, ó. Vou imitar a sua voz agora. Ah, eu também quero. Bota o temperinho pra mim, pá. Ah, é a sua voz. Agora eu vou imitar a minha... Opa, agora eu vou... Fazer vergonha aí, rapaz. Agora... Ih, caiu. O alho granulado já tá alho embolorado, assim. Embolotado, assim. Empelotado. Agora, essa foi a sua voz, ó. É, bota o temperinho pra mim. Agora é a minha voz. Eu vou imitar. Por favor, bote um pouco de tempero. Entendeu? Aham. Minha voz é essa. Sua voz é elegante desse jeito. Minha voz é tipo a voz do Thor. A voz do Thor dos filmes, né? Aham. Aí, como é que foi bonito, ó. Pega a galera aí pra ver. Olha aí que belezura. Vai dar pra janta e café da manhã, isso aqui, ó. Agora eu sento aqui com o meu prato super glamuroso aqui pra poder jantar. Não tem prato ali dentro. Não, eu não vou sujar outro prato, né? Isso aqui tá bom. Aí, ficou bonito. Agora eu quero saber se ficou saboroso. Bonito está aí, mas dá a sua avaliação no produto aí, ó. Lembrando que isso aqui é um canal de gastronomia e gourmet. muito arrequentado. E aí? Tá bom? Muito bom. Então vamos lá, vamos almoçar. Almoçar? É, vamos jantar. Diz aí nos comentários quem ficou com vontade de fazer macarrão instantâneo. Deixa aí pra gente saber. Aí, já montamos a nossa cama. E hoje a gente tá ao contrário na cama. Aqui, ó. O pé tá pra lá, né? A cabeça sempre fica lá, né? E o pé tá pra cá. E eu pego mais saco de dormir. E aí, tá de boa? Uhum. Vamos dormir, então. Ter uma boa noite aqui com a graça de Deus. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, não esquece de deixar esse like. Compartilha com o amigo. E se inscreve no canal. Um beijo no coração. Um beijo bem geladinho. Até o próximo episódio. E... Paz. Valeu, minha galinha. Um beijo pra vocês aí. Boa noite. Certo, like. Valeu, valeu, valeu. Tchau.